A fruta é de alto valor comercial e resultado de um cruzamento que envolve a pinha ou a ata, como é mais conhecida no Piauí. Por isso, o nome é esquisito, a temoia. Chegou ao Brasil há mais de 50 anos. É produzida em larga escala na região sudeste e no vale do Rio São Francisco, em perímetros irrigados nos municípios de Petrolina e Juazeiro. No Piauí, é novidade. Esta fazenda, na zona rural de Teresina, cerca de mil plantas estão plantadas e em plena produção, numa área onde já existe um pomar de cajazeiras bem instalado. É a primeira safra de atemóias. Surpreendeu até o técnico responsável pelo plantio. As plantas começam a produzir atemóia dois anos após o plantio. É o que acontece neste pomar. O desempenho por planta chega, em média, a 50 frutos. Mas quando atinge em quatro anos após o plantio, o desempenho aumenta bem mais. Aí cada planta chega a produzir até 150 frutos a cada colheita. A primeira safra com dois anos, está vendo que é possível, com tecnologia, produzir com qualidade. Então, nós estamos aqui com um fruto que não foi feito polinização. Fruto pequeno, em torno de 100, 150 gramas. E aqui um fruto com, aplicando tecnologia, polinização manual. Então, para produzir fruto com qualidade, tem que ter polinização artificial. E as qualidades dessa fruta, após a colheita, no mercado? Olha, ela está com até melhor qualidade do que os frutos que vêm de petrolina, que é o que chega aqui em Teresina hoje. Então, nós estamos conseguindo frutos com 700 gramas, em média. Então, com alto valor comercial. Chama a atenção um plantio de atas, em fileiras paralelas às plantas de atemoia. O motivo é a reprodução das plantas. Aqui foi bem pensado, por quê? Porque o polinizador da atemoia tem que ser a ata. Então, tem que ser plantado a ata junto com a atemoia. Porque nós temos aqui frutos de ata. Então, é daqui, do pólen da ata, que é a florzinha aqui, que vai ser retirado para fazer a polinização da flor da atemoia. Então, é retirado o pólen, os grãos de pólen, para fazer justamente, são retirados os grãos de pólen, para que seja feita a polinização artificial. Por isso é que eu estava mostrando um fruto pequeno, que não foi feito polinização. E aqui, um fruto que, na realidade, foi feito polinização artificial. E o interessante é que são mulheres, que têm uma habilidade maior, são mais sensíveis para fazer esse trabalho aqui. A polinização artificial é feita por mulheres. E é o segredo para que uma planta de atemoia possa produzir bem? Esse é o maior segredo. É a polinização artificial. Porque você consegue ter uma qualidade de fruto bem melhor, e uma maior quantidade de frutos por planta. Porque se deixar a polinização natural, o índice de frutificação é muito baixo na planta. Outro segredo para a produção das atemoias está na poda das plantas adultas e na preparação das mudas. A poda na atemoia, como está essa planta aqui, os ramos estão com um metro ou um pouco mais de tamanho. Então é deixada apenas 50 a 60 centímetros. E retirada as folhas. Deixa 30% apenas de folha na planta. Então ela vai rebrotar. Quando ela rebrotar é que ela vem com a flor. É o tempo que se faz o processo que a gente mostrou, a polinização. Cada ano essa prática tem que ser repetida. Todo ano. Então o interessante é que você tenha boas matrizes. Então tudo parte de um porta-enxerto de qualidade. Nesse caso aqui... O segredo começa com uma boa muda. O segredo começa com uma boa muda. Então nós temos aqui uma muda. O porta-enxerto é graviola. E aqui o enxerto, essa partezinha que está enxertada, a atemoia. Mas nós temos uma melhor ainda, que é a condessa. A condessa cresce bem mais, desenvolve melhor. Que é o que a gente está usando como futuro porta-enxerto para a atemoia. E a importância da muda enxertada? É a sua precocidade. Uma planta enxertada, igual essa daqui, ela vai começar a produzir com um ano, dois anos. E se for plantada de semente, você não vai saber nem que fruto ela vai produzir. Aqui nós temos dois métodos. Esse aqui, que é o galho, a fenda cheia e a borbulha. E temos aqui, uma borbulha apenas. Esse porta-enxerto é a ata. Aqui está a borbulha, que vai dar origem... Aqui vai ser a origem de uma planta de atemoia. De atemoia. Então nós temos aqui, no caso, a garfagem e a borbulha. Aqui em Teresina, já existe estrutura para oferecer ao mercado mudas de qualidade de atemoia? Então hoje, na Agromuda, nós já ofertamos isso. São plantas de qualidade, enxertadas sobre a condessa, que dá ao produtor essa qualidade, essa garantia. Essas primeiras mudas que vieram para cá, para esse projeto, vieram de petrolino. Então teve muito problema de replantio, mudas que vieram com uma qualidade não muito boa. Então a gente já está conseguindo produzir uma muda de qualidade aqui no viveiro da Agromuda. Fica no centro de treinamento do Ematé, em frente ao parque de exposição. Então hoje não é tão difícil mais instalar um pomar de atemoia? Não, hoje a gente já consegue essa tecnologia aqui mesmo no Piauí. Então nós já temos uma muda que será produzida aqui em Teresina. A experiência da produção pioneira de atemoias em escala comercial em Teresina, motivou o proprietário da fazenda. Aproveitando melhor o nosso espaçamento, houve a sugestão de consorciar uma outra cultura, uma outra planta. E entre as pensadas, chegamos na atemoia. O senhor começou com cajá, deu certo. Agora a atemoia está dando certo. É assim, inovar na produticultura? Bom, a cajá foi uma ideia que a gente está otimista com ela, a gente está continuando com ela. E a temoia vem agrupar esse tipo de cultura para que nessa composição a gente possa manter a atividade viva e que nos dê ânimo para continuar essa produtividade, essa produção.